Não se pede, de amor não se pede, que não se repete, amor De amor, de amor não se pede, de amor não se pede, amor Você vai chegar em casa, eu quero abrir a porta E aonde você mora, aonde você foi morar E aonde eu morro, não quero estar de fora E aonde está você, eu tive que ir embora Pois eu quero me pegar E aonde eu sei, eu sei que eu vou me dar E aonde eu sei, eu tive que ir embora E aonde eu morro, não quero ter E aonde eu nunca mais tenho E aonde eu morro, não quero estar de fora E aonde eu nunca mais tenho